Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal aí, Orlando Mega Anúncio, com mais alunos para vocês. Pessoal, olha, aqui é o sonho de todo caminhoneiro, viu pessoal? Aqui é zero. É uma Scania PI 360, zero km. Olha a coisa mais linda, pessoal. Aqui é um caminho que você pode viajar tranquilo, sem medo de nada, porque o caminhão está zero, pessoal. Caminho é zero quilômetro. Aqui não sabe nem o que é pista ainda. E aqui, meus amigos, é o sonho de todo caminhoneiro, que eu não cansei de falar, né? O valor desse caminhão, pessoal, vou dizer aqui no final do vídeo, é uma Scania PI 360, 8x2, no B-Truck, né? O ano dela é 2022. Ela vem com direção hidráulica, pessoal. É... Ah, freio, motor, geladeira, airbags. É, e com o que vai ter do lugar condicionado, pessoal? Olha que lindo demais o carro, pessoal. Do plástico assim, ó. Você tem a oportunidade de tirar um plástico num veículo desse aqui, né? Sabendo que é seu, pessoal, é top, viu? E... Olha a luz de teto, meus amigos. O conforto do caminhão, né? É nota 10. Olha esse painel. Esse painel aqui de noite, é... É um sonho, viu? Então, meus amigos, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixar o like, pessoal. E... Tá aí, pessoal, o valor desse caminhão é 800 mil. É, a Scania P360, né? Zero quilômetro. Oito por dois, tá aí o valor. 800 mil. E, meus amigos, não esquece de se inscrever no canal, né? Deixar aquele velho like, né? Ó, pessoal, o chassi é uma coisa bonita, né? Tudo novinho por baixo. É a coisa mais linda do mundo. Então, pessoal, é isso, né? E o link do anúncio tá aí abaixo do vídeo, quem tiver interesse, né? Nesse link do caminhão. E... Escreve... Olha lá no link, né? Se informa direitinho, meus amigos. Isso é uma loja, né? Tá em Salvador, na Bahia. Olha essa máquina aí. Só botar a carroceria, pessoal. E sentar o aço, né? Ganhar dinheiro, né? Aí é linda demais. Então, bora com mais um vídeo, meus amigos. E sejam sempre bem-vindos, pessoal. Que Deus abençoe vocês todos, né?